Meus queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. Afirma alguns sociólogos que a família é a célula mater da sociedade, o que equivale dizer que a estrutura social tem como base a família. A palavra célula utilizada neste contexto é de suma importância, porque em nosso organismo fisiológico temos a célula como sendo a parte elementar. E se a célula adoece, compromete todo o organismo. O organismo é composto de órgãos, os órgãos de tecidos e os tecidos de células. Quando há qualquer degenerescência na multiplicação das células, catalogamos de tumor. Logo, o tumor não diagnosticado evoluirá num câncer. Daí, a família, não tendo o tumor diagnosticado, gerará um câncer social. Mas, penetrando no organismo celular, através do bisturi científico, encontraremos a multiplicação da população incontrolada da célula. Na composição genética. Em outras palavras, se a família adoece, as partes constituintes estão doentes. E se faz necessário revisar, para evitar futuras dores, problemas individuais e sociais, que são fruto de uma união instável, desequilibrada, transmitindo aos filhos este mesmo desequilíbrio, que, por consequência, terá uma tendência a buscar relacionamentos também desequilibrados. Daí, perguntamos qual é a razão pela qual as pessoas se unificam em um consórcio a dois, em um casamento. Porque, se os motivos forem os equivocados, é claro que esta união não subsistirá os desafios de um relacionamento a dois. A embarcação do matrimônio só sobrará sobre as ondas volumosas da dificuldade de uma vida familiar. A questão basilar é perguntar qual é a razão desta união. Se as criaturas se juntam pelos motivos equivocados, será impossível a sobrevivência deste relacionamento diante das dificuldades da vida a dois. E o amor passa a ser um detalhe. Contanto que a outra criatura pode me oferecer segurança econômica, trataremos logo mais tarde de buscar, experienciar o amor. Mas, o dinheiro não conseguirá manter duas criaturas juntas, diante das dificuldades. Trabalhando durante o período universitário, em um local de casamentos, ali nós víamos as uniões, em sua maioria por motivo econômico. Uma família muito rica juntava-se a outra família muito rica para somar os bens. E nós, quando começamos, não compreendíamos como se gastava tanto dinheiro em seis horas de casamento. Porque era entre 80 a 120 mil dólares, apenas o aluguel do local. Sem contar a banda, fotógrafos e videógrafos, as flores que ficavam em torno de 10 mil dólares, hotel para que as pessoas embriagadas pudessem adormecer, antes de dirigir e cometer um acidente e processar o dono da festa. E assim, eu imaginava, se nós tivéssemos essa quantidade de dinheiro, é claro que compraríamos uma casa, financiaríamos a universidade, é o pobre pensando pelo rico. Porque, quando a festa começava, eu via o noivo e a noiva apenas uma vez juntos. Depois que eles eram anunciados como marido e mulher, dava-se o beijo, a dança simbólica, e logo, o noivo com um grande envelope ia para a direita, a noiva com um outro enorme envelope ia para a esquerda, e cumprimentavam os convidados. E cada um depositava um envelope. E eu imaginava o que tinha dentro daquele envelope. Logo, descobrimos que as pessoas que eram convidadas, cada um queria exibir o seu poder econômico. Por isso, disputavam entre eles mesmos quem daria mais dinheiro. E que para eles era algo simbólico, porque para um casal de aquisição elevada, de poder aquisitivo, uma noite em Nova York, custava mais ou menos o que eles contribuíam para ser convidados do casamento. Logo, ao fim da cerimônia, eles tinham dinheiro suficiente para pagar a festa, para ir à lua de mel, e também para dar de entrada num grande lar. Era então um investimento. E como eu fiquei cinco anos e meio trabalhando, eu vi as mesmas pessoas casando três vezes. Por quê? Durante as dificuldades normais que surgirão, é impossível o dinheiro manter estas duas criaturas juntas. Aqueles que respeitam a tradição católica, sabem que na cerimônia, o padre encerra dizendo as seguintes palavras, que a morte vos separe. Existe um programa no canal Money Channel intitulado Até que a dívida vos separe. Por quê? Porque aqui, de dez casamentos, haverão cinco divórcios. E a razão número um dos divórcios, nos Estados Unidos, chama-se dívida. Logo, o diabo chama-se cartão de crédito. Os neurocientistas, sempre à busca da compreensão, o porquê as pessoas comportam desta ou daquela forma, fizeram a seguinte experiência. Com indivíduos portadores de elétrodos, foram ver a parte cerebral que está em funcionamento durante um gasto. E a parte cerebral que corresponde à responsabilidade. A nossa sensação de gasto. Logo, quando a criatura comprava qualquer objeto utilizando dinheiro, papel, a parte da responsabilidade ficava quente. Iluminava-se. Isto é, a pessoa sentia o peso do gasto financeiro. Mas, quando utilizava-se do Satanás, o cartão de plástico, comprando o mesmo objeto, não sentia absolutamente nada. Isto é, quando se gasta com cartão, não há sensação de responsabilidade. Daí, as pessoas que são vítimas do gozo imediato, eu tenho que sentir hoje o prazer de ter, estas pessoas se endividarão. E logo, quando surgiram as diferenças, as lutas titânicas, porque é de muita dívida, o dinheiro, principalmente a ausência dele, não conseguirá manter este casal junto. Um outro motivo pelo qual as pessoas se unificam é pela atração física. Buscam corpos muito bem esculpidos pela natureza. Um corpo violão que, de futuro, com certeza, transformar-se-á num violoncelo. E logo, se esse foi o motivo, haverá a decepção. Porque, por mais que nós juntemos a uma criatura pela aparência física, hoje, o que é filé mignon, amanhã será feijão com arroz. A criatura não poderá eximir-se da influência da gravidade, que tenderá a puxar tudo para baixo. E logo, ele buscará outro com as mesmas curvas, numa busca incessante do prazer sexual, que nunca aplaca-se a sede quando não existe o amor. Porque o sexo não pode ser a razão principal do relacionamento. Porque desgastar-se-á. Então, se esse for o motivo, é bem provável que este relacionamento só sobrará. Allan Kardec, o ínclito codificador do espiritismo, na obra mestre, o livro dos espíritos, na quarta parte, intitulada das esperanças e consolações, estabelece ali um tópico que é composto de apenas duas perguntas, e que se a criatura mesmo não versada à leitura, tivesse o interesse de compulsar apenas estas duas perguntas, evitariam tanto problema para si mesmo. As perguntas 939 e 940, que basicamente é um tratado de unificação entre duas pessoas, o porquê existem as uniões antipáticas, as pessoas que se detestam estando num relacionamento, e as nobres entidades da humanidade, os espíritos que escreveram o livro, daí o título é sugestivo, o livro dos espíritos, e não o livro de Kardec, por isso não existir o kardecismo, porque não somos seguidores dele, e sim do Cristo. Narram que existem as entidades, as uniões antipáticas, porque nós confundimos muito um tipo de amor por outro. O amor que acreditamos ser da alma, nada mais que é o amor físico. E esse amor físico, ele é passageiro, desgasta com a transformação da matéria. Quando dizemos estar apaixonados por alguém, nada mais é do que a ilusão da matéria, em muitos casos. e acreditamos que se trata de um amor da alma. É interessante notar que a palavra paixão tem a mesma raiz etimológica da palavra patos, que significa que criou, que gerou, engendrou a palavra patologia, que significa doença. Em outras palavras, estar apaixonado a estar doente, cego, a criatura não consegue enxergar. Conta-se que um filho perguntou para o pai, é verdade que na Índia o homem só conhece a mulher no dia do casamento? E o pai responde, meu filho, isto é verdade no mundo todo. Porque a pessoa fica cega. Outros ao seu redor conseguem enxergar o comportamento do outro. A mãe admoestra a filha, ele não presta. Eu conheço o cidadão pelo caminhado. é verdade por anos de experiência ela entende de comportamento. Mas mãe ele me disse que me ama, oh minha filha. A mãe do menino diz, não se mescle com ela. Já vi que é preguiçosa. Mas como mãe, ela me disse que adora comida boa. É, mas esqueceu de dizer que é no restaurante. não vai ser ela que estará cozinhando. Mas ela me disse que adora roupa limpa. Sim, mas omitiu o detalhe que é limpada pelo dry cleaner e não por ela. A criatura então vai se iludindo. Ao ponto que nós não conhecemos a pessoa com que estamos nos relacionando. porque neste convívio social colocamos naturalmente uma máscara para que as pessoas nos enxerguem como queremos ser vistos e não como somos intrinsecamente. Porque se apresentássemos conforme somos ninguém nos suportaria. Por isso naturalmente o homem coloca uma máscara. Ela coloca uma máscara. Ela fica delicada e ele engrossa a voz. Quando vai ao restaurante abre a porta puxa a cadeira senta e ela se ilude que vai ser assim por toda a eternidade. Quando ele a convida para jantar correndo ela liga para o restaurante mais próximo e o bobo se ilude que foi ela que cozinhou. Ao ponto que as pessoas não se enxergam como são. Conta que um casal estava apaixonadíssimo um pelo outro e estavam sentados no banco de um parque com apenas dois meses para o casamento. Quem olhava de perto acreditava que havia só uma pessoa de tão abraçados que eles estavam. Logo a nuvem cobre a lua e ela pergunta mas meu amor por que que a lua escondeu? Ele engrossa a voz e diz oh minha bela é porque ela está com ciúme de você você é muito mais linda do que a lua passado dois anos do casamento é claro que ninguém consegue ser ator e atriz por tanto tempo logo eles estão sentados no mesmo banco agora um sentado na extrema ponta da esquerda e outro na extrema ponta da direita e que olhava de muito longe enxergavam duas pessoas e mais uma vez a nuvem cobre a lua e ela pergunta meu amor porque que a lua escondeu você não está vendo que vai chover sua ignorante em outras palavras a máscara caiu porque no relacionamento diário existe uma fricção e esta fricção derrete a máscara psicológica e a criatura se revela conforme é e não o que aparentava é interessante notar que quando as pessoas buscam psicólogos psicanalistas psiquiatras para resolver os seus problemas matrimoniais a mulher invariavelmente dirá eu não sei porque ele mudou tanto ele dirá eu não sei porque ela está tão transformada em realidade assim eles sempre foram nós é que não queríamos enxergar caiu a máscara se você está no período do namoro qual é a técnica para descobrir como a pessoa é antes de você se comprometer num relacionamento porque nós sendo espíritas diremos que o casamento hoje falido pode gerar compromisso para o futuro corremos de uma falsa situação difícil para encontrar uma felicidade ainda mais falsa para nos comprometermos muito mais então se faz necessário se ainda você se encontra no período do namoro saber com quem você está se relacionando a mulher procurará observar como que ele trata outras mulheres não ela porque nesta fase inicial ele está atrás de algo muito interessante não preciso entrar em detalhes por isto a sua gentilidade gentileza será acima do normal mas quando ele puxar a cadeira e você sentar no restaurante não se iluda como ele conversa com você observe como ele trata a garçonete eu não pedi um frango assim cadê a água oh meu amor você quer mais alguma coisa essa mulher não sabe o que faz assim ele conversará com você no futuro observe como ele conversa com as irmãs com a mãe porque se ele trata o objeto feminino desta forma passada a fase da ilusão assim ele lhe tratará o mesmo aplica ao homem como ela trata os homens quais são as suas qualidades dentro da casa onde mora porque assim teremos uma ideia de quem será esta outra pessoa se tem convicções religiosas muito aferradas porque a quantidade de pessoas no movimento espírita que são frustradas nesta área porque a esposa ou esposo não acompanham claro que isto de futuro gerará um grande problema porque o outro que não é espírita terá que ter muita maturidade para compreender a dedicação de alguém que é espírita que está o tempo todo envolvido em atividades três quatro às vezes até cinco dias com responsabilidades no centro espírita e se a outra pessoa é partidário de um outro movimento religioso e se tem a fé cega será muito difícil compreender será um obstáculo esta criatura poderá então frustrar-se porque desejará fazer mais e não pode porque o parceiro tolhe os seus passos tudo isso deve ser levado em conta para evitarmos os divórcios no amanhã mas se já estamos em um casamento perguntar a nós mesmos qual é a nossa função dentro deste relacionamento muitos afirmam estamos juntos para nos completar uns aos outros grande erro eu estou buscando a minha metade alguém que busca a sua metade sente-se uma metade expressando isto matematicamente alguém que se sente uma metade é negativo um sobre dois está infeliz está buscando outro infelicidade negativo metade um sobre dois matematicamente falando metade negativa mais metade negativa será igual a um negativo um e o outro cobrando porque pela lei da afinidade se nós nos sentimos infelizes é bem possível que encontraremos alguém infeliz tanto quanto a nós e passaremos o relacionamento cobrando um do outro porque que você não me faz feliz se esta é a mentalidade relacionamento frustrado na certa porque não é trabalho de ninguém fazer-te feliz isto te cabe é o dever que te cumpre tu és responsável pela sua felicidade e se você sozinha ou sozinho lograr sentir-se pleno sentir-se-á como um positivo e é claro que pela lei da afinidade encontrará alguém que se sente também pleno um mais um é igual a dois serão duas pessoas complementando a felicidade de cada qual mas tudo isso exige maturidade psicológica que falta em muitas pessoas a psicologia junguiana tem tentado compreender o comportamento do homem e da mulher para saber quais são as necessidades masculinas e femininas e qual Gustav Jung elaborou a tese da anima e do animus afirmando que o menino ele tem dentro de si um composto feminino e ele chama de anima a parte feminina dentro de um menino esta anima que a sua psique voltada para a feminilidade feminilidade é composta pelo contato com as primeiras mulheres de sua vida a mãe a irmã e a primeira professora se estas pessoas foram criaturas de comportamento saudável na vida deste garoto logo quando ele for buscar um relacionamento buscará pessoas saudáveis a menina quando está crescendo tem dentro de si a sua psique masculina sendo elaborada pelos primeiros homens de sua vida o pai os irmãos o professor e por consequência se estas pessoas foram criaturas saudáveis ela terá uma tendência de buscar relacionamentos saudáveis a menina enxerga na figura do pai o super homem o protetor logo quando ela está em busca de um marido ela quer sentir-se protegida daí homem que não trabalha e depende da mulher compromete o relacionamento porque a mulher sente-se insegura ela não tem um companheiro para dividir as responsabilidades e sim um segundo filho isto trará consequências negativas ao relacionamento o homem que enxergava na sua mãe a heroína o ser perfeito aquela que atendia todas as suas necessidades logo estará buscando a imagem da sua mãe na futura esposa por isto que homem casado doente tem muito dengue passa mal e fica pior do que uma criança tem que esquentar o leitinho fazer o leitinho o chazinho tratá-lo como se fosse um bebê quem é casado pode contestar a tese às mulheres como que ele fica mole não é capaz de nada assim o homem buscará na esposa a imagem da mãe tanto quanto a mulher buscará no esposo a imagem do pai mas se as criaturas que cuidaram do crescimento do crescimento desta criança foram pessoas de comportamento perturbadores gerará consequências drásticas na formação psicológica desta criança se ela foi abusada quando criança o seu primeiro contato com o ser masculino foi algo doloroso isto não explica todos os casos repetindo isto não explica todos os casos mas há criaturas com tendências de aproximar-se do mesmo sexo no relacionamento porque desde que quando nasceu o contato com o sexo oposto foi sempre doloroso logo por um mecanismo de projeção pela dor essa criatura enxergará o mundo com as lentes do abuso e acreditará acreditará que todos os homens são como aquele primeiro que abusou o segundo o terceiro e que não é verdade daí lograremos a compreender que traumas psicológicos definem a percepção que teremos da vida cada um enxerga o mundo sob o próprio prisma e não conforme a vida realmente é os pais então tem grandíssima responsabilidade na formação psicológica de seus rebentos ao ponto que em o livro dos espíritos encontramos a afirmação das nobres entidades que a maternidade é uma missão é uma missão na qual Deus deposita espíritos em suas mãos para formar-lhes o caráter para o bem e através de nossa inconsequência e irresponsabilidade se estas criaturas tiverem uma má formação de caráter será nos cobrado o que é que fizemos do depósito que Deus nos confiou na pergunta mil de o livro dos espíritos na parte que trata dos futuros sofrimentos um dos maiores sofrimentos que experienciamos no plano espiritual é aquele de não ter realizado o bem temos três fontes de sofrimento o mal que fizemos segunda fonte o bem que deixamos de fazer terceira fonte o mal que foi consequência do bem que não realizamos então uma criatura que tem uma má formação psicológica devido a nossa inconsequência causar-nos a grandíssimas dores logo é de grande responsabilidade o que os pais realizam perante esta criatura buscar relacionamentos relâmpagos porque o nosso parceiro já não mais corresponde a nossa expectativa estamos assumindo um compromisso muito grave se o seu relacionamento neste momento sob a sua ótica não está dando certo o espiritismo não defende a tese que temos que ficar com a criatura pelo resto da eternidade porque o mestre jesus cristo afirmou que não podemos separar o que deus juntou capítulo 22 do evangelho segundo o espiritismo mas se deus não juntou aquele casal logo ele pode ser separado e a que ponto nós iremos buscar a separação porque até que ponto que devemos sofrer uma prova pergunta Allan Kardec devemos sofrer a prova até no limite de nossas forças que limite é este cada um sabe do limite e o limite de cada um é muito individual por isto não podemos de forma incoerente ditar para as outras pessoas separe dele separe dela porque se nós opinarmos num relacionamento e as criaturas se endividarem estaremos contribuindo e seremos copartícipe desta dívida nós escutamos e aconselhamos o que o espiritismo elabora se as criaturas estão ao ponto de causar um homicídio é melhor que elas sejam distantes amigos do que próximos inimigos em nossa área profissional é triste constatar quando uma mulher ou um homem chega por homicídio matou a esposa assim que nós entramos em 2005 nos chocou muito porque nós estávamos preparados ele a amava e os dois passando pela curva dos 50 aonde cria-se mais curvas indesejadas ela decide trocá-lo por um de 30 ele se desespera porque ela não era sua companheira e sim a sua posse e toda pessoa se aumenta acredita que tem um objeto e não uma outra pessoa ao seu lado e logo se ela não é minha não será de ninguém ele a persegue por vários dias tentando localizar sua residência e os obsessores que não criam situações e sim aumentam os nossos defeitos que carregamos exacerbou-lhe a sensação de ciúme ele criou imagens mentais que foram corroboradas por todos os filmes e novelas que não ensinam nada mais do que traições daí devemos policiar o que colocamos em nossa televisão dentro de casa ele passou três noites sem dormir que é uma técnica dos espíritos obsessores fazer a insônia insônia para logo o cérebro não descansar o cérebro não descansado a criatura não raciocinará ele perdido no meio da cidade enchendo o tanque de gasolina já completo encontra-a na rua e no desespero passa uma duas três vezes por cima dela e em seguida joga-se gasolina e tenta acender o isqueiro que por intervenção divina ele não consegue pelo nervosismo e é nesse instante que a polícia o pega foi nestas condições que nós encontramos esta criatura que em poucas horas depois da mente fria depois de calcular com a razão e não com a emoção o feito começou a gritar de desespero nunca haja com a mente quente se você está nervoso não tome decisão nenhuma é bem provável que vai se arrepender porque ele chegou a conclusão em algumas horas que havia matado uma pessoa que ele amava como que alguém que ama mata o ser amado não tem sentido não é amor é posse segundo ele havia feito seus filhos que ele muito amava órfão órfãos de mãe e chegou a conclusão que também os fez órfãos de pai porque ele pegou 55 anos de prisão com 53 a desencarnação será encarcerado num ponto deste é melhor mesmo a separação mas se ainda não existe este ponto trabalhemos para compreender entender os companheiros que a vida nos convidou estarmos juntos se você não está satisfeito com a pessoa já não se trata esta união antipática resultado de más escolhas do passado não estaremos colhendo frutos amargos que semeamos se não somos felizes não é por causa de outras pessoas são as nossas próprias ações porque esse belo espiritismo a que amamos ensina nos que somos responsáveis por todos os nossos atos a nossa infelicidade a nossa dita é criada por nossas ações por isto vamos amar aqueles que estão conosco é impossível ela é muito chata nós brigamos todos os dias enquanto está brigando está muito bem quando a briga está arrefecendo e vai havendo mutismo a situação está piorando porque o casal no momento aquecido da confusão vai brigando um com o outro e depois de ofender os acontecimentos atuais começa a buscar o passado lembra 15 anos quando você me fez aquilo e ela mas você há 10 anos fez aquele outro depois que estão satisfeitos de ofender um ou outro começa a colocar os familiares e a sua mãe que não vale nada seu irmão que é um preguiçoso sempre vem aqui comendo não dá um centavo e vai humilhando e conta-se que um casal ia se humilhando a este ponto até que ele para ofendê-la e disse olha vacas e bois não estão ali os seus parentes e ela sim os meus parentes meu cunhado minha sogra meu sogro chegando em casa enfurecidos no ponto do mutismo porque a mulher fala pelos cotovelos porque ela tem que expressar e o homem tem que refletir em tudo que ela falou e é provável que a mulher fala quatro vezes mais do que o homem é claro porque ela tem que repetir quatro vezes para ele escutar mas eles já estavam na fase do mutismo logo ela pegou um papel e escreveu bem rabiscado você quer comer e ele pegou o lápis com um grande S e escreveu sim furando o papel ah você vai conversar comigo hoje a noite você vai ter que falar porque homens não utilize essa técnica mas se você quer enfesar a tua mulher fique caladinho porque ela quer uma reação não importa qual seja ela não está nem interessada na opinião ela quer saber que você está escutando fale qualquer coisa então ele queria provocá-la e ficou silencioso ela fez uma comida bem apimentada salgada ele vai ter que reclamar e vai falar comigo ele na primeira garfada sentiu toda a pimenta e ficou sorrindo como se fosse delicioso ela ai está me provocando terminada a comida quer um café e ele com um grande S sim e ela fez o café com cinco F's fraco fedido frio com formiga no fundo deu para ele tomar e ele tomando como se fosse um caputino só para provocá-la por último ele escreve num papel não esqueça da minha viagem amanhã às seis da manhã eu tenho que estar no aeroporto muito cedo me desperte às quatro e meia e deu para ela e fez o crime de não beijar-lhe o boa noite e mulher é um ser estranho assim porque você pode passar o dia todo beijando-a que se não dar o beijo de boa noite foi um crime e ela dorme mais enfesada nove horas da manhã ele desperta olha para o relógio perdeu o voo ah não é possível hoje o Aisgano quando ele apoia para levantar da cama tinha um papel escrito meu bem quatro e meia levante-se ele vai em direção à cozinha e a mulher muito esperta se produziu por completo porque a mulher inteligente produz produz-se se produz dentro do lar porque as com falta de inteligência sai muito bela para a rua para os estranhos vê-la bonita e o coitado tem que ver aquele estribufu mas ela foi mais inteligente oxigenou-se bastante pintou as unhas e colocou uma daquelas cintas que nós denominamos de engana homem produz as curvas que não existem e ele disse hoje ah ela vai ter uma quando ele entrou e viu a bela como nunca disse meu amor como que Deus te fez tão bela e ao mesmo tempo tão ignorante oh meu amor isso é fácil de responder Deus me fez bela para você se apaixonar por mim me fez ignorante para eu apaixonar por você mas a confusão terminou ali porque o fator principal a substância que dá estrutura a um relacionamento chama-se diálogo a capacidade de conversar um com o outro por que? porque teremos problemas é garantido nós somos personalidades diferentes Cristo não nos criou em série todos iguaizinhos da mesma forma cada um tem a sua visão de vida as experiências e também a bagagem de nossas reencarnações pregressas por isto cada um enxergará com ângulos diferentes se nós não tivermos maturidade queremos que o outro enxergue a vida sob o nosso ponto de vista que é a vista de um ponto e não do ponto coletivo capacidade de dialogar conversar para quando houver os problemas converse dialogue se ficar segurando por muito tempo quando surge o diálogo é um diálogo que os vizinhos a rua toda escuta já é uma briga conversar para de futuro nós merecermos esses grandes amores porque amar em muitos casos não se trata de ser um sentimento é uma ação podemos destestar alguém e agir amorosamente com aquele indivíduo amar os inimigos conforme propôs Jesus não é ter a mesma afinidade carinho ternura por alguém que sabemos que nos traiu não não é o sentimento é a ação eu vou agir amorosamente com aquela criatura tratá-lo com respeito ficar feliz em seus momentos de progresso e também não ficar contente quando o meu inimigo está passando por uma quadra difícil nós detestamos alguém e dizemos eu sou espírita não me vingo mas a criatura tem um acidente de carro que alegria que ficamos e isto é vingança por tabela agir amorosamente mesmo se a pessoa não é o que você esperava para merecermos de futuro um grande amor esses amores especiais que nos contagia a vida como o tempo é muito curto encerraremos com uma história que assistimos na Oprah Winfrey Show um jovem de 25 anos de idade muito solitário preocupava os amigos porque ele não buscava nenhum relacionamento e logo os amigos fizeram um blind date um desses encontros que a pessoa não sabe com quem a pessoa vai encontrar ele era frustrado sozinho muito triste porque fora vítima do campo de concentração seus pais foram pegos para os trabalhos forçados e ele com apenas nove anos de idade ficava perdido no campo de concentração e havia uma cerca que separava o mundo exterior do mundo sofredor interior e ele no inverno recebia a visita de uma menina também com nove anos de idade e ela vendo que ele tilitava de frio trazia um cobertor quando ele tinha fome ela levava uma laranja uma maçã um pão escondido da própria casa porque a mãe não podia saber que ela estava alimentando um condenado levava-lhe brinquedos e assim os dois passaram a ser grandes amigos ele encontrava nela o motivo de sua existência quando estava doente ela levava também remédios quando chovia levava guarda-chuva de qualquer forma ela o protegia sob a sua maneira infantil findada a segunda guerra em 1945 ele vem para os Estados Unidos sem saber como e logo continua a vida sem nenhum ser amado de sua corrente consanguínea por perto por isso é um jovem frustrado abandonado não acreditava no amor e os amigos então elaboram este encontro e ele sem saber como reagir porque estava tudo combinado para agradar os amigos que esforçavam-se para ajudar-lhe ele aceitou a muito contra gosto a jovem entra no carro e ele dirige mecanicamente ao seu destino e ela pergunta eu sinto tanta tristeza em você eu estou vendo que você está esforçando-se para estar bem ah você me desculpa mas é o meu passado conte-me o teu passado quem sabe você fará uma catarse e se liberará do trauma ah não vale a pena conte-me eu contarei então o meu passado e ela começou a narrar eu era uma criança em Auschwitz e eu brincava perto de um campo de concentração o jovem estaciona o carro e começa a tremer de emoção e eu passei toda a minha vida buscando por um garoto que eu fiz amizade com ele ela então treme ele começa a tremer e diz você se encontrava com esse menino que tinha estas características fisiológicas sim e vocês brincavam perto de uma cerca sim eu sou este garoto não pode ser eu sou esta garota e ele então com o carro estacionado sob as buzinas dos outros carros que causavam tráfego propõe-lhe pela primeira vez vendo-a pela primeira vez você quer casar comigo e ela disse sim eles estavam na opa winfrey show porque estavam completando as bodas de ouro ela uma velhinha de 75 ele também com 75 anos ele retira do bolso um singelo anel simples e puro como o amor dos dois ajoelha-se e diante das câmeras nacionais e internacionais afirma quando eu estava com fome você me deu de comer quando eu tinha sede você me descedentou quando eu estava com frio você me acobertou quando eu estava preso você me visitou a amo por toda a eternidade é claro que é um amor escrito nas estrelas para esse grande reencontro e nos emocionar por toda a eternidade quando falarmos de amores autênticos no planeta terra por isso se você hoje veste a roupa de homem ou a fisiologia de mulher trabalhemos pela nossa felicidade construindo a felicidade das outras pessoas porque a nossa paz está na razão direta da paz que distribuímos am é uma ação para logo no futuro sentir a emoção com a pessoa que você merecerá porque cada um de nós temos algo especial para oferecer um não é mais importante que o outro são experiências reencarnatórias que temos que vivenciar para adquirir a plenitude da nossa existência compondo em perfeita harmonia a psique feminina a psique masculina por isto que os grandes poetas da eternidade tentaram de alguma forma retratar aquilo que é indescritível nas palavras do grande imortal da academia francesa Victor Hugo no seu poema sobre o homem e a mulher o homem é a mais elevada das criaturas a mulher o mais sublime dos ideais Deus fez para o homem um trono para a mulher um altar o trono exalta o altar santifica o homem é o cérebro a mulher é o coração o cérebro produz luz o coração o amor a luz fecunda o amor ressuscita o homem é um gênio a mulher é um anjo o gênio é imensurável o anjo é indefinível a aspiração do homem é a suprema glória a aspiração da mulher a virtude extrema a glória traduz grandeza a virtude sublimidade o homem tem a supremacia a mulher a preferência a supremacia representa a força a preferência o direito o homem é forte pela razão a mulher é invencível pelas lágrimas a razão convence a lágrima comove o homem é capaz de todos os heroísmos a mulher de todos os martírios o heroísmo enobrece o martírio santifica o homem é o código a mulher é o evangelho o código corrige o evangelho aperfeiçoa o homem é um templo a mulher é um sacrário ante o templo nos descobrimos ante o sacrário ajoelhamos o homem pensa a mulher sonha pensar é ter cérebro sonhar é ter na fronte o maurelmo o homem é um oceano a mulher é um lago o oceano tem a pérola que o deslumbra o lago a poesia que o encanta o homem é uma águia que voa a mulher um roxinal que canta voar e dominar espaços cantar e conquistar almas o homem tem um fanal a consciência a mulher uma estrela a esperança a consciência guia a esperança salva enfim o homem está colocado onde termina a terra a mulher onde começa o céu muito obrigado meu deus pela benção do falar e a todos muitíssimo obrigado pelo convite pela paciência de nos escutar obrigado Obrigada.